Vim proteger meu investimento. Muito obrigado. Eddie Murphy, um cara muito virado que foi escolhido para uma arriscada missão. Sei que é muito difícil aceitar, mas é seu destino achar o menino dourado. E agora ele vai ter que encarar perigos do outro mundo para resgatar um garoto muito especial. O Rapto do Menino Dourado, nesta terça, na Sessão da TAP. É, sou seu tio Osório. Tio Osório, mas eu nunca ouvi falar. É que eu fiquei milionário e sumi. Meu filho, estou tão velhinho, por isso aqui está o testamento. As fazendas, os jatinhos, a ilha. Ilha? Oh, meu Deus, eu estou tão emocionado. Vai ser difícil você ganhar dinheiro assim. Mas vai ser fácil você ganhar assim. E inscreva seu cartão Visa ou Visa Electro uma única vez nos postos autorizados. A partir daí, qualquer compra concorre. São mais de dois milhões de reais em prêmios. Promoção Momento Mágico Visa. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. No que ser aquela velha opinião formada sobre tudo. No que ser aquela velha opinião formada sobre tudo. Uma nova Ford já está nas ruas. E isso é só o começo. O Simpro convoca os professores de educação básica e cursos livres das escolas particulares para a Assembleia Geral da Categoria, nesta quarta-feira, às 19h, no auditório do sindicato. Em discussão, a valorização do professor e a campanha salarial de 2002. Gente, o Café Exporte chegou. Agora, dentro das embalagens do Café Exporte, camisas oficiais da seleção brasileira, tanquinhos, fogões e muito mais. Que camisa? Vai ficar com quem? Eu acho melhor comprar outro Café Exporte. Café Exporte, o café da Copa. Agora um cafezinho para acordar e boa sorte, Brasil. Em abril, eles estão de volta, como você nunca viu. Acabou a molher. Fique ligado, porque a turma do caceta está pintando na área. Está ligado? Claro que está ligado. Se tivesse ligado, ninguém ia estar vendo, imbecil. Bora, passar. Passar. Para ver, cacete, planeta. Bora. Amanhã, depois da final do Big Brother Brasil, vamos curtir as novas loucuras da turma que está sempre brincando em serviço. Caceta e planeta urgente. Amanhã, depois do Clone, tem a grande final do Big Brother Brasil. André, Kleber, Vanessa, quem vai ganhar essa parada e botar a mão em 500 mil reais? Fique de olho na decisão do Big Brother Brasil. E logo depois, essa galera vai perder a linha para você achar muita graça. Eles estão de volta. Caceta e planeta urgente. Limpe. Tonifique. Hidrate. Assim, por que não hidratar suas axilas? Afinal, é sério também? O desodorante Dove contém um quarto de creme hidratante que deixa sua axila macia e suave com o resto do seu corpo. Além de oferecer uma proteção seca. Desodorante Dove. Cuidado e proteção para a pele da axila. Pra que complicar a vida, hein? Vai que você quer fazer uma transferência, mas está em Fernando de Noronha. Liga, por isso que é real. Ou vai que você precisa pagar uma conta, mas está em Fernando de Noronha. Acesse o Real Internet Banking. Mas vai que você quer tirar um dinheiro às 5 da tarde, mas está em Fernando de Noronha. É só usar o alto atendimento do Banco Real. Banco Real. O único com a gente em Fernando de Noronha. Ah, Noronha. Isso é que é vida. Banco Real. O banco da sua vida. Esse é o... Esporte. O carro do mundial. O... Esporte. Vem com aerofólio, faróis com máscara negra e vidros escurecidos. E o... Esporte. Vem ainda com CD Player, direção hidráulica e muito mais. Se você já gostava do... Vai gostar ainda mais do... Esporte. Só o tempo revela a beleza de quem viveu intensamente. Para valorizar essa beleza tão sua, agora você tem Vita Active. As cápsulas com retinol do boticário, que reduzem em até 50% as rugas e linhas de expressão em apenas 12 semanas. Devolva a firmeza e elasticidade e a juventude de sua pele com Vita Active. A beleza vem com o tempo. O Boticário. Natural do Brasil. Em abril, eles estão de volta, como você nunca viu. Nesse lado, se lá, você pode entrar e olhar à vontade. Escuta, para quem são essas câmeras aí pela casa? As pessoas querem ver o que a gente faz o dia todo, Agostinho. De manhã já estava funcionando? É, bom, tudo que você fez de manhã, o país inteiro viu. Não estou vendo? Eu achei aí. A minha carteira! Nesta quinta, depois de Linha Direta, fique de braços bem abertos para receber de volta a Grande Família. Linha Direta, fique de braços bem abertos para receber de volta a Grande Família. Chegou a hora da decisão e a escolha é sua. André, Kleber ou Vanessa? Quem vai botar a mão em 500 mil reais? Quem vai ser o grande vencedor do Big Brother Brasil? Eu passei por todas as emoções nessa casa. Eu dei meu sangue, mas todo mundo aqui deu. Não foi uma disputa pelo dinheiro, entendeu? Acho que cada um se colocou como é, como pessoa. Eu tenho meu campo e minha firmeza, como todos têm aqui. Só que eu coloco para fora. Amanhã, depois de O Clone, todo mundo de olho na grande final do Big Brother Brasil. Pai, olha o cachê! Vai ser difícil você ganhar dinheiro assim. Mas vai ser fácil você ganhar assim. Inscreva seu cartão Visa ou Visa Electro uma única vez nos postos autorizados. A partir daí, qualquer compra concorre. São mais de 2 milhões de reais em prêmios. Promoção Momento Mágico Visa. Não tem concorrência. O preço baixo mora no Comper. Eu faço a compra do mês e venho toda semana para levar as ofertas. Quem vende barato é assim. Confira! Nesta terça, arroz no sabor R$ 3,89. Açúcar de salsu R$ 2,79. Café milita R$ 2,49. Pão francês R$ 0,08. Feito de frango francavo com osso R$ 2,49. Com cheque para seis de maio. Faça a Comper, você também. Isso vai ser preço comper. Play Art apresenta A Vingança do Mosqueteiro. Uma das mais famosas histórias com cenas de lutas jamais vistas. A Vingança do Mosqueteiro. Com Tim Grath e Catherine Deneuve. Sexta-feira nos cinemas. Evite a dengue lavando bebedouros de aves e animais e trocando a água pelo menos uma vez por semana. Põe a borra de café nos vasos e chaxins. Previna-se. A dengue pode matar. Saúde! A Globo está ligada. Será que ela pode ligar para mim quando eu for para Londres? Será que ele pode ligar para mim de Londres? Você pode. Você economiza nas ligações DDI. E ainda fala de qualquer país com a ajuda da telefonista em português. Criar soluções que respondem 100% às suas necessidades com a empresa que o Brasil prefere. Só a Embracel. Com a Embracel, você pode. Em abril, eles estão de volta como você nunca viu. Essa galera sempre fez escola na sua telinha. Mas agora, os tempos de colégio acabaram. E eles estão morando sozinhos, encarando os encontros e desencontros de uma nova e emocionante fase da vida. Muita sorte em mim estar junto comigo. Abrindo o coração para grandes paixões. Curtindo como nunca o clima de azaração. A síndica daqui do condomínio tem duas sobrinhas, meu amigo. Já vim, já gostei. Próximo domingo, aumente o som e fique ligado na volta de Sandy e Júnior. Que situação? Merda! É doce! É doce! É doce! É doce! É doce! que já estão soltos, os sem terra que invadiram a fazenda dos filhos do presidente. Eles vão responder ao processo em liberdade por determinação da justiça. E vai ver também as idas e vindas da corrida eleitoral, os novos nomes que ocupam os ministérios no lugar de quem sai para a campanha. E balança a escolha do governador Jarbas Vasconcelos para a vaga de vice na chapa de José Serra. Depois de tela quente, até já. Para sua felicidade, o Home Center Se Fel coloca toda a loja à sua disposição. Para você escolher o que quiser e dividir em 12 vezes sem entrada. Você só vai começar a pagar em junho. Então, aproveite que você só vai começar a pagar em junho para levar a linha em seta em 12 vezes. Piso extra, 25 por 34 só 7,70 e 34 por 34 só 7,90. Cartões credo e caribizem em 12 vezes. Seja feliz no Home Center Se Fel. Depois de 12 anos de espera, Brasília ganha agora mais uma grande transformação. O Hospital do Paranoá. Mais de 22 mil metros quadrados de área. Alta tecnologia. 240 novos leitos vão atender mais de 250 mil pessoas que vivem no Paranoá, Varjão, Lagos Norte e Sul, São Sebastião e Condomínios. Fiquei muito alegre. O que a gente estava esperando chegou para nós aqui dentro do Paranoá. Agora está com o hospital aqui ficou bem mais fácil para a gente. Eu tenho um indeficiente, vai melhorar bastante para mim. Foi uma coisa maravilhosa, eu estou feliz, eu estou feliz. Hospital do Paranoá. Desde 1994, quando foi inaugurado o Hospital de Apoio, Brasília não ganhava um hospital tão completo e tão perfeito assim. É o hospital mais bonito que eu já vi aqui no Brasília, o Paranoá, o hospital do Paranoá. Governo do Distrito Federal. As grandes transformações estão por toda parte. Cara, eu não acredito no que eu estou vendo. Ah, não está sabendo? Fanta libera sabores. Fanta agora com um novo visual e dois novos sabores para você. Citrus e maçã. Fanta libera sabores. Fique com o seu. O GDF, além de não atender às reivindicações dos professores, agora nos ameaça com corte de ponto. A nossa greve é justa e estamos nos mobilizando para garantir o pagamento integral dos salários. As propostas apresentadas pelo governo são insuficientes e discrimina os professores. Governador, pare de atacar o sindicato e atenda as nossas reivindicações. A sociedade está do nosso lado. Os professores merecem respeito. SimproDF. Em abril, eles estão de volta como você nunca viu. Ali, sabia que os normais voltam nesta cesta? Ah, é? Sim, irmã. Por quê? Na cesta a gente pode jantar com aquele cara que vai produzir o nosso filme. Ah, não, uma desmarca. Barca para sábado. Não, não dá, ele vai viajar no final de sábado. Ah, dane-se, eu não vou perder os normais de jeito nenhum. Que isso, Ju, a grana está quase engatilhada. Está engatilhada na cesta, vai estar engatilhada na segunda, né? Bom, então você liga para ele e desmarca. Não, desmarca você, você desmarcou. Quer me irritar? Acho que eu fico nervosinha. Nervosinha está você. Não grita comigo. Não estou gritando. Não grita. Nesta cesta, não tem discussão. Depois do Globo Repórter, todo mundo ligado nas novas loucuras de Luiz Fernando Guimarães e Fernanda Torres em Os Normais. Em abril, eles estão de volta, como você nunca viu. Eles estão pintando na área para armar uma big confusão. Não aguento mais, Francisco. Eu também não, Vanessa. Não vejo a hora de sair daqui e ir para um motel. E motel? Não é nada disso que eu estou falando. Eu não aguento mais ficar sem ver o cacete do planeta urgente. Ah, é? Amanhã, depois da final do Big Brother Brasil, o Bom Humor se sente em casa com a volta do Caceta e Planeta urgente. Existem muitos jeitos de ir à Copa. Nenhum é mais fácil do que ir com o Credicard. A cada R$ 20,00 em compras com seu Credicard, você concorre a 20 viagens com acompanhante para a Copa do Mundo FIFA. Cadastre-se agora mesmo. Quanto mais você usar, mais chance de viajar. Promoção morte do cartão e ganha Copa. É Credicard. Germa Interiores decidiu esvaziar o showroom de móveis e objetos de decoração do Venancio 3000 para a reforma da loja. Ele cuida todo o seu estoque. Oportunidade única para decorar sua casa com descontos especiais e entrega imediata. Aproveite esta grande liquidação e cumpre tudo com descontos de 20 a 50% em 5 vezes sem acréscimo. São poucos dias. Após essa liquidação, estaremos fechados para a reforma. Aguarde. Em breve, uma nova loja no Venancio 3000. Germa Interiores. Beba a Vingelada. Não é possível? O que está acontecendo aqui? Não se liga, avó. Panta libera sabores. Panta agora com um novo visual e dois novos sabores para você. Citrus e maçã. Panta libera sabores. Fique com o seu. A cada ano, milhares de brasileiras morrem de uma mesma doença. O câncer do bolo do útero. Por vergonha ou por falta de informação, muitas mulheres deixam de fazer um exame simples que pode evitar esse mal. Declare seu amor por você mesma. Se você tem entre 35 e 49 anos, nunca fez o exame ou fez há mais de 3 anos, propõe para um posto de saúde de 18 de março a 12 de abril. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Governo do Brasil. Na Globo, a Copa do Brasil faz a festa da galera de norte a sul do país. E nesta quarta, o Botafogo vai até Curitiba para encarar o Paraná num jogo decisivo. Paraná e Botafogo, ao vivo, as duas equipes brigando por uma vaga nas quartas de final. É para sacudir a galera, nesta quarta, depois de o clone, Futebol 2002. Paraná e Botafogo, ao vivo, as duas equipes brigando por uma vaga nas quartas de final.